Olá meninas, tudo bem com vocês? Professora Sônia Regina, com mais uma oficina aqui de produtos de limpeza sustentável, tá bom meninas? Vamos aprender hoje a fazer aquelas pedrinhas, aquelas pastilhas para vaso sanitário, tá bom? Bem simples, bem rápido, tá bom? E vocês vão ter aí um rendimento aí maravilhoso, tá? Rende mais de 25 pedrinhas para vaso sanitário. Vocês vão poder usar aí, ó, quase um mês ou um mês inteiro usando essas pedrinhas, fazendo economia e deixando aí o seu banheiro bem cheiroso, tá bom? Vamos aprender meninas? Vem comigo, venham! Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de volta, professora Sônia, tá bom? Olha, vamos fazer hoje, ó, uma pedrinha para vaso sanitário. Olha que bacana! Para isso, nós vamos precisar de uma panela com 250 desse pinho sol, pode ser outro desinfetante, tá bom? De sua preferência, mas em conta, eu vou usar esse pinho sol. Vou precisar também de uma anilina, tá bom? Pode ser de artesanato ou comestível. E eu também vou usar, ó, uma barra de sabão, tá? Que eu ralei. Coloquei aqui na panela o pinho sol, ok? Vou colocar aqui agora o meu sabão ralado e vou mexer e vou levar ao fogo para derreter, ok? Estou mexendo aqui no fogo, tá bom? Ó, vou mexer. Deixei aqui um pouquinho, porque o cheiro é muito forte do produto, né? Mas é produto de limpeza, mas tem um cheirinho de perfume muito forte. Então, ó, eu deixo aqui no fogo e de vez em quando eu venho mexer até derreter, ok? E então, ó, com esse sabão todo derretido, a gente vai tirar do fogo, tá bom? E vai acrescentar a sua, o seu corante da sua preferência. No meu caso, eu quero rosa. Então, ó, vou colocar algumas gotinhas. Vou mexer, que eu quero as minhas pastilhas rosas. Olha que rosa bonito, ó. Eu quero as minhas pastilhas rosas, tá bom? Eu já volto com vocês. E então, segundo passo. Depois que eu coloquei a anilina, tá bom? Eu vou preparar uma assadeira ou uma... Qualquer uma outra vasilha que vocês tenham aí, tá bom? Que não seja muito alta. Coloca um plástico assim, ó, e vamos colocar a nossa pasta. A nossa pasta pra fazer as pedras do vaso sanitário, ó. Vamos arrumar bem direitinho, ó, pro plástico, né? Abaixar. Vamos arrumar bem direitinho ele aqui, ó. Pra ele abaixar todo. Toda a nossa pasta. Ok? E vamos aguardar umas horas para que seque, tá bom? E para que fique com uma consistência boa, eu já volto pra mostrar. Oi, meninas! Olá! Voltei com o resultado final. Olha, meninas, como que ficou essa consistência, ó. Eu tô tirando agora, mas vocês vão deixar de um dia pro outro, tá bom? Que ela vai ficar mais consistente, ó. Fica assim, tá vendo? Ó, as pedrinhas. Eu cortei aqui, ó, deu 40 pedrinhas. Pensa, 40 pedrinhas pra você colocar no seu vaso sanitário. Agora, meninas, temos que ver um suporte, tá bom? Eu vou fazer um saquinho de filó e vou amarrar, tá bom? Vou colocar ele dentro e vou colocar lá. Depois, quando tirar, eu jogo o saquinho fora. Agora, podemos também comprar aquele lá que vem um produto, uma barrinha dessa pedrinha. Vem uma pedrinha dentro do suporte, você usa, tira aquela e depois você coloca esse daqui, ó. Esse nosso. Aí, cada uma vai ver aí um suporte que seja bom pro seu vaso, tá bom? Pode pegar um nailo também e tá amarrando. Ele tá bem consistente. Pode pegar um nailo e amarrar e amarrar lá também no banheiro, uma cordinha. Aí, cada uma de vocês vai ver o jeito melhor pra colocar, tá bom? Mas a pedra é isso, ó. Tá muito cheirosa, muito boa mesmo, ó. Olha a economia pra sua casa, 40, tá bom? Dá mais de um mês usando uma por dia. Tá vendo? Olha que coisa mais linda. Deixa eu cortar aqui. Ó, eu cortei, tá vendo, ó? Olha. Olha. Olha essas barrinhas. Muito legal. Colocar no vaso, tá bom? Pra ficar aquele cheirinho, aquela limpeza. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa oficina hoje. Tchau, 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 tchau.